e aí meus amigos eu sou o rodrigo e você é muito bem vindo aqui ao canal antena games o melhor canal de dicas de f1 do brasil pessoal hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui para os membros né só pra vocês aqui que são membros sobre e vou falar sobre geometria de suspensão tá e quero agradecer vocês aí pelo apoio tá muito obrigado geometria de suspensão pessoal esse negócio é um é um é uma parte complexa eu posso falar aqui pra vocês três dias disso mas eu vou falar de forma mais resumida mas você vai entender direitinho o que é isso num carro de fórmula 1 tá como é que funciona tá bom cambagem dianteira e cambagem traseira vamos começar pela cambagem que é a cambagem pessoal existe dois tipos de cambagem negativo que é o que a fórmula 1 usa e a positiva o que é a cambagem negativa imagina que você está vendo um carro de fórmula 1 atrás da parte traseira você está de trás dele e esses aqui são os pneus pneus certinho retinho certo é o que é a cambagem negativa é isso aqui ó os pneus de trás vão ficar assim ó em forma de ver pneus abertos você vê isso no dia a dia aí é um fusca já viram fusquinha com as rodas de trás aberta assim é bem comum é uma cambagem negativa é eu a cambagem positiva é ao contrário em forma de ver o pneu fica para dentro tá é como se a gente vê muito isso em fiat 1 já viram fiat 1 que as rodas da frente estão assim ó estão para dentro a parte de baixo do pneu tá para dentro é assim que funciona então cambagem negativa que é o de fórmula 1 o pneu reto né se olhando de trás só que o pneu tá assim ó os de trás da frente também né e a cambagem positiva é o contrário em forma de ver o que que isso causa coisa por que que a fórmula 1 tem isso pessoal é para quando chegar nas curvas quando o pneu tá assim ó você vai fazer uma curva para direita o peso do carro vem para cá né e esse pneu aqui a tendência dele é retar e a parte que tá no ar é vai pegar no asfalto vou dar um exemplo aqui ó tudo improvisado do pessoal se ponha esse aqui é o asfalto e esse aqui é o pneu de fórmula 1 e ele tem a cambagem dele está assim ó vocês estão vendo que ele está um pouquinho aberto quanto maior a cambagem mais longe essa parte de fora do pneu vai ficar do asfalto tá e aí quando chega na curva uma curva para a direita por exemplo que esse pneu que faz como ele vai vir para cá ó o pneu vai vir para esquerda né na curva para a direita o pneu vem para a esquerda esse pneu abaixa e entra em contato total com asfalto saiu da curva o pneu volta então o atrito maior vai ser no canto no canto aqui ó que tá encostado no livro deu para perceber agora vou trazer isso aqui na prática para vocês é na prática aqui no jogo né tá vendo aqui a cambagem dianteira e traseira ó o mínimo é 250 menos 2.5 né menos 2.60 do menos 2.70 80 90 então quanto mais para a esquerda quanto mais para a esquerda você colocar aqui é por exemplo a cambagem dianteira e a cambagem dianteira e a traseira mais mas o pneu vai estar longe do asfalto tá quanto menor a cambagem mais perto do asfalto vai estar qual que é a vantagem disso porque que a maioria dos setups aqui ó olha aqui a cambagem aqui a maioria dos setups o s1 o s1 o s1 o s1 porque estão vendo aqui que menos 250 é mais próximo de 0 menos 2.5 é mais perto de 0 do que menos 3.5 porque que eles usam assim porque desse jeito eu a menos 2.5 a dianteira o pneu tá quase não as faltas é só um pouquinho levantado quando você coloca lá menos 3.5 pneu tá assim ó então essa parte que está encostando no asfalto aqui ela é menor e se tem uma parte menor do pneu pegando o asfalto você tem menos gripe você tem menos atrito você consegue uma velocidade maior um pouquinho de reta mas para tracionar para fazer as curvas uma curva que seja pouco ondulada o pneu vai ficar vai ficar longe do asfalto aberto né e você vai perder tempo nas curvas outra coisa como o pneu pega menos quanto quanto maior a cambagem menos ele tem atrito nas retas vai ficar só um filetinho do pneu pegando um asfalto e aquele pedacinho ele vai superaquecer muito e superaquecimento nesse jogo tá funcionando e funcionando muito né se o pneu esquenta demais você roda ele frita né então no f1 2016 para cá eu sempre vejo aqui setup assim ó a cambagem ou assim ou assim ó funciona bem eu gosto de usar a cambagem mínima tem hora que eu uso assim também mas eu gosto de usar mais assim ó a a cambagem dianteira e traseira a menor possível olha olha para você ver que o pneu de traseiro a cambagem é menor porque é onde está a tração então ele tem que ter mais atrito no asfalto ele tem que pegar mais no asfalto então por isso que a cambagem do pneu dianteiro pode ser maior um pouquinho mais inclinado né e o pneu traseiro é menor por quê para ele ter mais atrito porque a tração a tração tá no pneu traseiro né então ele tem que pegar mais no asfalto então pessoal o que é que eu sugiro é você pode fazer os testes aí mas se você colocar assim ó menos 2.5 menos 1 é vai funcionar legal tá a cambagem vai ser menor você vai ter um atrito maior tanto nas curvas como na reta e o carro vai bem você vai ter gripe para virar gripe para sair de curva para entrar em curva então é o que eu sugiro tá bom o toy o toy já é o contrário esqueçam a cambagem agora tá o toy é o contrário quanto mais para a esquerda ele vai menor é o toy o que é o toy pessoal imagina você olhando um carro de fórmula 1 de cima ele no asfalto você está em cima assim como se tivesse um drone aí você tá vendo você tá vendo as rodas né de cima a imagem de cima tá as rodas tão assim que que é o toy tem dois tipos de toy toy in que são as rodas para dentro e toy out que são as para fora num carro de fórmula 1 é as rodas da frente é o toy out as rodas da frente imagina você olhando o carro de fórmula 1 de cima a câmera de cima dá pra ver se você procurar uma foto que mostra o carro de cima de parado nos boxes os pneus da frente estão assim ó abertos para o lado de fora tá olhando a imagem de cima se você tá olhando aqui de cima ó o pneu tem que ficar reto fica retinho geralmente né só que o carro de fórmula 1 da frente são assim ó para fora e os de trás são para dentro entenderam aí você olhando o carro de fórmula 1 de cima os quatro pneus tem que estar alinhados assim ó só porque os da frente são virados para fora e os de trás são virados para dentro porque isso pessoal pensa assim ó aqui como que fica um pneu de fórmula 1 ó suponhamos que esse aqui é o pneu da frente ele vai ficar inclinado assim e esse aqui é o de trás não sei se vai dar aí eu não consigo ver imagem mas acho que sim o da frente é assim vai ficar virado para fora e o de trás um pouquinho para dentro segundo os engenheiros os físicos aí né se os pneus da frente estão assim quando você entra numa curva para a direita esse pneu tá tentando ir reta e esse aqui já tá mais virado então esse aqui vira menos ele ajuda o carro entrar melhor e os de trás como tão fechados tem o mesmo sentido esse aqui que aí para dentro e esse aqui que aí para fora mas como os pneus da frente estão virando isso é eu tento imaginar isso tem hora que dá um nó na cabeça é assim mesmo mas funciona porque senão eles não usaram o que que eu sugiro aqui pessoal é aqui ele tá no máximo máximo de inclinação né se você pôs 0 15 o pneu da frente vai ficar assim ó um exemplo né aí se você vem aqui ó e coloca 0 5 em vez de ele tá aqui que é 0 15 ele vai ficar assim ó menos aberto tá o que a maioria usa e sempre deu certo o toy dianteiro toy traseiro no mínimo tá e a cambagem dianteira e traseiro no máximo ou assim também funciona o f1 2021 por exemplo eu só usava assim e funcionava bem eu nunca senti uma é uma sensibilidade é nessa questão do toy aqui nesse jogo de fórmula 1 nesse 22 também não senti até agora mas se você fizer isso aqui ó e colocar no mínimo no máximo né a cambagem dianteira e traseira e você colocar ela o toy traseiro e dianteiro no mínimo no máximo desse jeito aqui o carro na reta você se você der um toquezinho no volante ou no controle o carro vai querer sair porque ele tá muito aberto as rodas né o toy muito fechada de trás e a cambagem o pneu tá assim ó tanto na frente como atrás tá no máximo o carro vai ficar na reta ele vai querer sair de traseira ou de frente se você fizer isso aqui no volante ó porque o atrito é mínimo o atrito tá mínimo e as rodas estão muito abertas e fechadas tá então não façam isso aqui se você fizer isso aqui pessoal se vocês vão se sair muito bem ó desse jeito até na metade ou completa ou no zero aqui pode testar aí que vai dar certo tá é é um assunto complexo igual falei para vocês eu nunca senti a diferença diferença nisso aqui nesse fono fórmula 1 não nos jogos de simulação isso aqui faz muita diferença viu aí tem que regular aí tem que ver pista por pista por exemplo é onde você deixaria esse toy mais alto que um exemplo é pistas com curvas rápidas tipo que tem muitas curvas rápidas é talvez já dá mas é uma pista mais plana né uma pista é tipo bélgica que tem muitas curvas de alta e média e a pista inclinada de um lado para o outro ela sobe e desce outra pista é Portugal muitas curvas subida e descida curva em subida curva em descida e aí talvez a inclinação do pneu seria melhor legal mas tem que testar mas eu gosto do padrão porque fica seguro carro não desgasta tanto os pneus e ele fica preso tá é mais ou menos isso pessoal a cambagem dianteira cambagem traseira e o toy dianteiro toy traseiro eu espero que com esses exemplos simples que eu dei aqui vocês tenham conseguido compreender pelo menos o que que é um toy que que é uma cambagem para você ver como é que funciona no carro tá mas se vocês usarem esse aqui padrão do jeito que eu coloquei vocês vão se sair bem viu pode pode ter certeza nisso tá qualquer dúvida coloca nos comentários é é uma parte um pouco resumida mas assim dá para compreender e é assim que funciona nesse carro aqui nesse jogo é se tiverem alguma dúvida coloca nos comentários tá o nosso grupo aqui de membros é um grupo que eu já vi que o pessoal quer aprender tem necessidade né por conhecimento não é só jogar o jogo não é só pegar um setup vocês querem aprender fazer um carro no setup perfeito e compreender né como é que funciona o carro na pista física dele então isso é válido demais tá o nosso grupo aqui de membros é fenomenal tá tamo junto aí até o próximo vídeo até o próximo vídeo fui